Olá, galerinha, vamos de volta. Só guardando o nosso coleguinha aqui sentar também, para poder iniciar. Bem, é o pano que vocês já viram, né, galera? Então, anteriormente, nós vamos realizar um trabalhozinho com vocês também, né, igual vocês já receberam aí, né, de... Igual vocês já receberam aí já, né, das outras disciplinas, que legal o vigatinho aí. Então, vocês vão... Colocar... Colocar para vocês copiarem aqui, vou preparar um documento. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Só um minutinho, tá, galera? Que eu tô preparando aqui, ó. Tchau, tchau. 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 E aí Obrigado. 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 O professor, mas você está apresentando? É, ele não está apresentando. Estou preparando para mandar para vocês, tá? Repete, professor. Estou preparando para mandar para vocês, tá? Agora. Estou sendo... Vamos lá? Só um minutinho. Vou apresentar aqui. Não, não é por causa disso não. Estou preocupando por que não vai fazer teste. Calma, calma. Beleza. Calma, calma. Calma, calma. Vamos lá. Trabalho de educação. Geriga o microfone, por favor, aí de casa. Isso. Trabalho de educação física, né? Meu nome. A turma de vocês. Isso aqui já são informações que vocês vão colocar onde? Isso aqui. Na capa. Trabalho. Né? O que é o nome de vocês. O nome do professor, a turma. Tudo isso é informações que são colocadas na capa. O que é isso? Você vai colocar isso na capa? Isso. Eu acabei de falar agora, tá? Vamos lá. Vamos prestar atenção. Então, depois, vocês falam a dúvida de vocês. Porque, de repente, o que vocês têm dúvida vai ser o que eu vou falar. Então, aguardo te explicar. Ah, depois vocês tiram a dúvida de vocês. Tudo bem? Tema. Olimpíada 2021. Tá? Então, esse é o nosso tema. Professor, isso aqui são perguntas para a gente responder? São perguntas isso aqui? Não, isso são informações que o trabalho de vocês vão ter que ter, tá bom? Então, isso são informações. Então, qual é uma das informações que vocês vão ter? A primeira, o local e data. Onde vai acontecer as Olimpíadas 2021? Vocês sabem? Já passa. Tópico, né? É, tá bom. Então, em que dia começa a Olimpíada? Júlia, qual dia? Termina quando? Eu não sei. Então, você... Professor, pode copiar isso daí? Oi? Pode copiar isso daí? É para copiar isso aqui. Por isso que eu estou apresentando. É porque eu estou... Eu vou copiar observações. Professor? Calma aí, galerinha. Ei, ei. Calma aí. Deixa eu te falar. Está muita informação. Eu não consigo entender vocês. Esperem para copiar. Deixa eu explicar. Presta atenção na explicação. Depois vocês vão copiar. Entender? Beleza? Vamos lá. Com calma. Local e data. Vocês vão colocar. Protocolo de segurança da Covid. O que é isso? Com certeza, vai existir um protocolo da Covid para que, no caso, ocorra as Olimpíadas. Então, qual é o protocolo da Covid? Ah, os atletas deverão estar com máscara, todos os atletas deverão realizar exames, né? Contra o que tem que ser vacinado, ou contra o Covid, não sei. Vamos pesquisar. Os esportes incluídos. Os esportes incluídos nesta edição. Nessa Olimpíada 2021 entraram alguns esportes novos. Eles foram incluídos. A partir de agora, eles viraram esportes olímpicos. Quais são esses esportes? Como ele é praticado? Regras desses esportes. Vocês também vão pesquisar. Skate é um deles. Entrou para a Olimpíada 2021. E agora são as observações. As observações é o que, a maneira como o seu trabalho vai ser desenvolvido. Roteiro do trabalho. Capa. O que a gente coloca na capa? Informações, tema, tudo isso. Correto? Já falou, já escreveu, lá também. Desenvolvimento, o que é o desenvolvimento? São todas essas informações aqui, dentro do desenvolvimento. Correto? É como o trabalho vai ser desenvolvido. E bibliografia. O que é bibliografia? É a fonte. O local que vocês tiraram a pesquisa de vocês. Então, eu tirei a pesquisa lá do site Escola Brasil. Lá no final, de acordo com essa ordem aqui, eu vou colocar. A bibliografia com a Escola Brasil. O trabalho deverá ser realizado de maneira manuscrita. O que é isso? A mão. A mão. Então, você tem que olhar na cartolina, galera? Se ele tem que ter capa ali na cartolina? Na cartolina? Ele tem que ter capa. Isso. Ele é uma folha pautada, numa folha de papel ofício, feita com as linhas bonitinhas. Ah, mas eu não tenho, professor. Eu tenho que pegar a folha do diário? Pode. Posso pegar a folha do caderno? Posso. Dá aquela cortadinha para arrancar aquele anelizinho, né? E não tem problema nenhum. Pode ser feito assim também. É obrigatório ilustrações de imagens referente ao tema do trabalho. Então, olimpíadas, eu tenho que ter imagens sobre o olimpíadas. Professor, eu não tenho impressora. Não tem problema. Jornal, revista. O professor vai... Ah, eu posso desenhar? Pode. Imagens ilustrativas. Qualquer imagem, mesmo que seja desenhada, vai ser uma imagem. Ok? Ok, tu? Calma, meu amiguinho. Calma, que eu vou chegar lá. Deixa o dia acabar, por favor. Entregar o trabalho no prazo. Qual é o prazo do trabalho? Dia 16 de junho, domingo, 21. Correto? Se você quiser ser quarta-feira agora, a outra. Os amiguinhos que estão presenciais, no dia 16 de junho, eles vão trazer o trabalho para o time e vai entregar o time. Os alunos que estão em casa, eles têm que vir na escola até o dia 16 de junho e entregar na escola o trabalho. Correto? Correto. O endereço de dúvidas, aqui é meu e-mail. Se o amiguinho tiver alguma dúvida, a pessoa não entende, tem o Telegram e o meu e-mail. Pelo Instagram, qualquer dúvida que tiver, tá? É só chegar, a pessoa, eu tiro uma dúvida, eu não estou conseguindo fazer isso, isso e isso. Quarta-feira que vem é o dia de entregar o trabalho? Não. Na outra quarta. Então, se eu conseguir começar fazendo o meu trabalho agora, e eu tiver dúvida, quarta-feira que vem, eu posso esclarecer essa dúvida na minha escola contínua também, sem nenhum problema. Tá? Fala, meu amigo, agora. Pode falar. Pode falar. Meu amigo de casa. Meu amigo de casa, eu posso usar folha ao maço com pauta para fazer e uma folha ofícia para fazer a capa? Acabei de falar. Vamos lá, minha informação que eu falei. E pode grabiar. De folha pautada, pode ser de papel ofício. Eu posso usar a folha pautada para fazer o trabalho, que é em linhas, que é folha de papel ofício, que é essa em linhas para fazer a capa. Eu posso usar uma capa e uma contra capa, uma capa e outra folha para que eu fiz para botar minhas informações. Meu nome, nome do professor, a turma, se eu quiser fazer o cabeçalho. Tá vendo? Oi, professor. Vamos lá. Isso, nessa partinha. Tem. Oi? Oi, professor. Oi? Eu posso, tipo, pegar uma folha do caderno, copiar, aí eu posso arrancar, tirar esses negocinhos daqui, aí pegar uma folha de ofício, fazer a capa e grabiar? Isso, sem problema. Tá bom. A folha inicial é a folha pautada. Se eu não tiver a folha pautada, se eu tiver dificuldade de comprar, se está ruim de sair de casa, eu pego a folha do meu caderno, capricho ela, dou uma cortadinha naquele alôzinho ali, naqueles furinhos, bonitinha, a mão do meu direitinho não tem problema nenhum. Agora, a única coisa que eu vou cobrar é essas informações aqui são necessárias de estar no trabalho, as observações também têm que estar em ordem, a capa na ordem, o desenvolvimento da bibliografia, tudo bonitinho. Isso aqui tem que estar em ordem. Não adianta eu começar o trabalho falando da participação do Brasil na última Olimpíada. É como se a gente fosse ler uma história. Então, a história começa onde? Onde vai ser a Olimpíada, não é isso? Local e data. Depois vão os protocolos, depois são os esportes incluídos e lá no final a participação do Brasil. O que é essa participação do Brasil? Aí, tudo certinho, na ordem bonitinha, para o tio entregar. Agora, além disso tudo, eu vou analisar os conteúdos, porque esse trabalho está valendo 10. ele tem um valor de 10 pontos, esse trabalho. Então, vou até colocar aqui agora. Ô, professor, o que é a participação do Brasil na última Olimpíada? Eu não entendi. O quê? O que é a participação do Brasil na última Olimpíada? Eu não entendi. Nós tivemos a última Olimpíada, que foi em dois mil e... Dezessete, eu acho. Dezessete. Essa Olimpíada agora, não é isso? Essa Olimpíada agora, tá? Agora, na passada, teve os dois jogos. O Brasil ficou em que posição no quadro? porque o Brasil ganhou a qual competição? Teve tudo isso, não é isso? O Brasil foi campeão de quê? Foi campeão... O Brasil ganhou o futebol nas últimas Olimpíadas? Ganhou. O Brasil e a Alemanha final, gol de Neymar de pênalti, não foi isso? Foi. Então, o Brasil foi campeão nas últimas Olimpíadas. Na última Olimpíada, que é o Correio em tal, 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 o Brasil ganhou o futebol, ganhou no taikandô, com fulano ciclano, ganhou no boxe com fulano ciclano, ganhou no ciclano, quadro de medalhas e por aí vai. Beleza? Professor? Oi? Mas também pode falar das Olimpíadas passadas ou só das de 2021, que vai acontecer? Participação do Brasil na última Olimpíada. Então, é na anterior a essa. Então, nós vamos falar da Olimpíada de 2021 e da Olimpíada anterior à de 2021. Mas na anterior, nós só vamos falar sobre o quê? Na anterior. Do Brasil. A participação do Brasil. Isso, exatamente. É só ler. As informações estão bem situadas, bem explicadas. Depois vocês leem com calma. Eu sei que vocês ficam ansiosos, é normal, não tem o hábito de fazer trabalho assim. Potinho, se quiser, pode entregar o trabalho antes do prazo? Pode. O trabalho é feito para ser entregue até o dia 16. Mas se o aluno amanhã, vai acabar o trabalho. Vai ter no dia 16. A mãe dele, vai lá na escola, vai vir fazer alguma coisa. Se quiser já mandar um trabalho para o colégio, corre, sem problema. Professor, pode colocar imagem sobre o assunto? Pode colocar. Devem ou devem colocar a imagem, galera? Devem. Devem colocar. É obrigatório ilustrações da imagem referente ao tema do trabalho. Então, se eu for falar de futebol, eu vou botar a imagem do futebol. Se eu for falar de Olimpíada, eu posso fazer a capa do meu trabalho com desenho? Pode. Tem os artes olímpicos, não é isso? Então, eu posso fazer um trabalho assim, professor? Pode. Eu posso botar um esporte na capa? Pode. Sem problema. Professor, eu tenho lá na minha revista uma imagem, é corta e corta. Professor, mas eu não tenho. Eu posso fazer um desenho, olhar na internet, fazer o desenho igual? Pode. Professor, eu posso desenhar? Pode. Eu posso pintar? Pode. Eu só quero que fique um trabalho organizado, com uma letra legível, porque não é qualquer trabalho. Esse trabalho, na verdade, é um teste de vocês. Tá? Eu vou pedir para vocês que tomem cuidado porque vocês vão entregar na escola um documento. Não é para eu pegar o meu trabalho, dobrar ele no meio, botar na mochila e engrandir. Porque quando a gente vai entregar um documento, o documento pode ser rasurado? Não. Pode ser amassado? Não. Porque eu tiro, não estou falando de ninguém, generalizando ninguém, mas o tio recebeu provas agora que vocês levaram para a casa de vocês que as prontas vieram. Rasgadas, amassadas, sujas. Então, eu vou cobrar o trabalho limpinho, bonitinho, colocado num plásticozinho, envelope, até porque vocês vão deixar o pessoal de casa, vão deixar o trabalho na secretaria. Então, eu não quero trabalho com mancha de café, mancha de mescal. não pode, não pode, né? Mas é verdade, gente, vocês estão rindo? É verdade. Então, eu tenho que ter um alto... Professor! Professor! Oi! Então, quando for fazer a capa, tipo, pode botar trabalho de educação física, tema, Olimpíadas. Isso, perfeito. O tio vai facilitar a mente de vocês agora. quando vocês acabaram de copiar... A gente vai deixar aqui o tempinho ali. A gente vai tirar. Todo mundo já copiou isso aqui? Trabalho de educação física, professor e turma? Todo mundo já copiou? Já copia aí, professor? Ah, então vamos lá. Então, deixa eu copiar assim. Quem está esperando para descer, aguarda, tá bom? Não tem pressa, copiem tudo direitinho para que vocês possam ter. Isso aí vai ser o quê? Essas anotações vão ser fundamentais para que vocês façam o trabalho em ordem. Não é isso? Você vai pegar o trabalho e a capa eu já praticamente fiz. Já está pronta, é só copiar. Certo? Aí depois vocês vão vir na ordem bonitinha, tem turíteo e vão concluindo o trabalho de vocês. e vai ser o quê? É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. E, professor, esse trabalho é totalmente a caneta, né? Totalmente a caneta, galera. Professor, mas eu ainda tenho dificuldade para escrever a caneta. Faz o trabalho a lápis, para não errar, copia por cima com a caneta, apaga, não esquece, porque tem gente que passa a caneta em cima do lápis e deixa, está tudo borrado, apaga devagarzinho, apagar com cuidado, com carinho, com a borracha limpa, não é para passar o túspio no dedo e fazer assim para apagar, não é para eu forçar a minha folha, amassar e rasgar a minha folha, não é isso? Não, é cuidado, autocuidado, porque vocês vão estar realizando um documento de vocês. Alguma vez aqui já recebeu, alguém já recebeu a prova da escola amassada, suja, rasgada? Não, ela vem em perfeito estado para que vocês possam realizar, não é isso? Então, é dessa maneira, dessa vez vocês irão estar enviando um documento para a escola. Então, as responsabilidades são de vocês. Uma coisa que vocês também não podem esquecer, porque eu tenho certeza que eu vou chegar aqui e vai ter trabalho assim, absoluto, muito absoluto, é não esquecer de colocar o que? É o principal de vocês, o nome de vocês... Nome e sobrenome. É, porque tem gente que fez a prova e não colocou o nome. Aí a gente tem que tentar descobrir, mas eu ia pegar a prova, levar para a perícia, para ver quem foi que escreveu, adivinhar, e aí eu vou fazer. Ô, professora, pode passar já. Oi? Pode passar já mais um pouco. É que eu estava procurando um negócio que eu vou ter mostrado. Faz até duas. Já está indo agora, na gravação da aula. Você vai ter acesso a tudo isso aqui com muita calma, entendeu? Então, é um amiguinho que faltou por algum motivo, é só ele ir lá e copiar isso aqui. Pronto, vai descer. Ele vai lá olhar, ele vai escutar a informação do time, ele vai fazer dessa maneira, está tudo certinho, ela está gravando, entendeu? A imagem você vai poder colocar, por exemplo, se você vai colocar a imagem no protocolo de segurança, que é um atleta com a máscara, vamos dar um exemplo, aonde vai ficar essa imagem na parte do protocolo. Se você vai botar isso ou do lado, escreve aqui e bota aqui, ou embaixo, escreve embaixo, ou então bota em cima e escreve embaixo, vocês que vão pensar a melhor maneira de fazer o desenvolvimento do trabalho. Professor, eu tenho uma pergunta. Tipo assim, essa pesquisa sobre as Olimpíadas 2021, ou é só um esporte dessas Olimpíadas de 2021? Vamos lá. Presta atenção. Qual é o tema do trabalho? As Olimpíadas de 2021. Mas, assim, é só um esporte para escolher? Um esporte só? Ou é para falar em geral? Então, vamos lá. Vocês vão falar sobre quais os esportes das Olimpíadas? Quais esportes vocês vão falar? Vocês vão escolher qualquer um? Não, todos não. Vocês vão falar dos esportes incluídos nessa edição, galera. Então, vocês vão falar dos esportes novos, que está a primeira vez nas Olimpíadas de 2021. Skate, surf. É a primeira vez que vocês vão pesquisar quais foram os esportes excluídos nesta edição, para poder fazer. Incluídos. Não são todos os esportes, porque todos os esportes são muitos. Vou botar aqui agora. Esportes incluídos nessa edição. Vou botar aqui de novo. Essa é a edição de 2021. Beleza? Então, são os esportes incluídos nessa edição. Ah, professor, vou falar sobre futebol. Já teve futebol na Olimpíada passada? Sim. Então, ele não foi incluído nessa edição. São esportes novos que foram... Professor... Professor, exemplo, futebol, só vai falar sobre... É, naquela, sobre a participação do Brasil na última Olimpíada, né? Aí, quando você for falar da participação do Brasil na última Olimpíada, aí você vai poder falar de qualquer esporte, não só do futebol. Qualquer esporte que o Brasil ganhou e foi bem, ele pode... Vocês podem citar na última Olimpíada. Quadro de medalhas, em que posição o Brasil ficou, quantos ouros, quanta prata, quantos bronze teve. Entendeu? Só que, ah, o Brasil não teve... Não tem outros ouros na Olimpíada, no 17? Sim, eu escuto. Eu não acredito que não é uma Olimpíada, assim? Em primeiro, não. Eu vou escrever um pouco a primeira coisa. Ah. Professor, você pode explicar de novo a participação do Brasil na última Olimpíada? A participação do Brasil na última Olimpíada, galerinha. A primeira Olimpíada, vamos lá. É um conjunto de esportes, não é isso? O Brasil ganhou no futebol, mas ele não ganhou a Olimpíada. Quem ganhou a Olimpíada é quem fica no quadro geral de medalhas, né? De todos esses esportes, por exemplo. Vamos lá. Vai ter um campeonato de natação, basquete, no de bola, futebol e vôlei. E eu ganhei só o vôlei. O Pablo ganhou natação, basquete, futebol e vôlei. Quem foi campeão? Quem ganhou o Macedalha? O Pablo. Porque ele ganhou mais esportes do que eu. O Brasil na outra Olimpíada ganhou futebol. O Brasil nunca tinha sido campeão no futebol na Olimpíada. Foi a primeira vez, foi na última Olimpíada. Mas o Brasil não ficou em primeiro no quadro de medalhas. Porque o Brasil conquistou menos medalhas do que os outros colegas. Professor, quando acabar a sua aula, na capa eu posso fazer um desenho do símbolo das Olimpíadas? Oi? Na capa eu posso fazer um símbolo das Olimpíadas? Pode. Ô, professor, eu vou terminar de fazer o trabalho. Olha aí, eu posso pegar uma folha de ofício e desenhar o símbolo da Olimpíada? Pode. Posso abaixar aqui um pouquinho? Posso, né? Sim, pode. Pronto. 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 isso aqui galera tudo isso aqui vocês vão ter acesso na pesquisa nada disso aqui vai ser difícil eu tive a pegar aqui agora e vou mostrar a vocês rapidinho galera esporte excluído na gestão de 2021 certo? novos esportes olímpicos em top 2021 não tenho dificuldade nenhuma aí vocês vão escolher dois, três daqueles esportes ali ou todos eles pode escolher dois pode escolher três isso e falar sobre ele, sobre um esporte incluído entendeu? falar sobre o que? como ele é praticado, isso é regras entendeu? então é isso depois vocês vão falar sobre a participação vamos lá agora participação do Brasil na última olimpíada copiei vamos lá colei olha isso aqui vou botar em imagens vamos lá imagens isso aqui é o que é isso aqui? é a bandeira isso aí é a bandeira símbolo das olimpíadas símbolo das olimpíadas cada cor dessa aqui vocês sabem o que representa isso aqui? cada cor disso aqui representa um continente né? porque as olimpíadas ela é união é isso de todos os países né? a foto o mundo professor essa foto dessas pelúcias eu tenho essas duas pelúcias mas vamos fazer esse trabalho e depois nós vamos ter esse conhecimento do que é tá? de como começou pra gente poder ó aqui ó ó ó Brasil em terceiro lugar tá vendo aqui? aí quem ficou em primeiro? a China a China ganhou 133 medalhas de ouro 64 de pratas e 42 de bronze ela teve 239 medalhas então a China foi considerada é considerada uma grande potência nos esportes não é isso? mas a gente aqui consegue perceber que o Brasil né? conseguiu aqui ficar na frente de grandes potências como o que? como os Estados Unidos que é muito forte também né? os Estados Unidos dessa vez foi mais fraco né? tá vendo? a gente consegue perceber aqui ó o Brasil ficou o Brasil só ficou atrás né? de China e Rússia o Brasil teve 21 medalhas de ouro né? então tem tudo toda essa diferença a medalha de ouro ela conta mais do que a medalha de prata de bronze quando também tem um somatório e por aí vai né? então é isso que o Chico quer mais nada entendeu? não é difícil isso igualzinho tá aqui ó local e data vai falar sobre local e data depois vocês vão falar sobre o que? protocolo da covid protocolo da covid aí depois você vai falar sobre o que? dos esportes incluído na edição aí você vai pegar a imagem dos esportes do beijo do surto do karate vai colocar ali depois você vai falar sobre o que? sobre a participação do banheiro você é o banheiro? pode é isso aí entendeu? ó professor eu posso falar sobre eu posso falar sobre outros países exemplo só de curiosidade mas claro tipo assim o Brasil esse país principal vão falar sobre pode de outros países como de outros países pode por exemplo no baseball no baseball entrou agora como esporte incluído o Brasil tem tradição no baseball? vocês acham que o Brasil vai ganhar? não então quando vocês forem falar do baseball vocês podem falar sobre essa curiosidade qual é o país que é o grande favorito a ganhar a gente tem outros países aí que são muito fortes no baseball vocês vão ter que pesquisar não adianta vocês falarem é uma coisa que vocês não tem embasamento não adianta vocês votarem lá que os Estados Unidos vão ganhar o baseball que é o grande favorito que às vezes não é então nós temos que ter isso como pesquisa por isso que existe a pesquisa se esse ano se alguém ganhar no futebol eu acho que vai ser a França é aí tem que ver se ele fizer a França foi muito forte não é não é não é E aí 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 Professor, você vai colocar isso em uma plataforma depois? Não, todas essas informações que o tio tá dando pra vocês Vão ficar lá na aula gravada Então quem quiser olhar na aula gravada depois Olhar na explicação do trabalho Pô, não entendi direito Vou lá na plataforma, vou assistir a aula de novo Porque o tio tá falando aqui, tá gerando dúvidas, entendeu? Entendeu? Eu não posso falar Eu não posso falar Eu não posso falar Eu trago o projeto pra fazer a aula de novo E pra assistir a aula de novo Vou, trabalho não Conteúdo Todo mundo já copiou aí de casa o trabalho? Agora as informações? Isso aí vai ficar pra você Vem, galerinha Posso tirar? Pode Pessoal de casa Posso tirar? Sim Pode Eu perdi Isso Assim que você acabar Você me fala, tá? Alguém tem quadra de jogo pra me mostrar Que não fez semana passada? Eu já mostrei Eu já mostrei Eu também te mostrei Ah, galerinha Atenção no que o tio falou Quem não fez Quem não terminou Tem alguém pra mostrar? Atenção na pergunta Professor, eu acho que eu tenho que te mostrar Pode ser ajeitada, meu amigo Então, é assim É o net É? Professor O endereço de dúvidas e o telegram Tu vai precisar copiar? Ah, se você quiser utilizar ele, sim Se não, não precisa Nem meu e-mail, nem meu telegram Só copiar as outras coisas Se não quiser copiar e-mail e telegram Só copiar as outras coisas, né, tio? Isso Professor Professor, você estava falando da quadra Da quadra de handball Da semana passada? O professor, você estava falando da quadra de handball Da semana passada? Calma aí, minha amiginha Só um minutinho Só um minutinho que eu tô com probleminha aqui na sala Deixa a tia A gente entrou aqui pra passar um pão E aqui Tá bem, então não era É Na quadra Fala Amiguinho, estou precisando ouvir a amiguinha aqui Pode falar, querido Não, professor Estava perguntando se era da quadra de handball Da semana passada É, a quadra de handball Você mostrou a quadra da handball pro tia Semana passada? Então, professor Não me lembro muito mesmo De qualquer coisa Eu mostro hoje de novo Não, se você já mostrou Não vai mostrar hoje de novo Senão vai ficar aqui Todo mundo mostrando Só quem não mostrou Entendeu? Obrigado. Obrigado. Vamos lá. Pode, professor. É, só meus amiguinhos me ajudarem, está difícil. Vamos lá. Então, agora eu vou mostrar, passar para vocês. Vamos lá. Ô, professor, eu vim aqui no meu caderno e eu acho que eu não te mostrei a quadra. Ô, professor. Eu estava olhando aqui no meu caderno e eu acho que eu não te mostrei a quadra. Então, me mostra aí, por favor. Maria Eduarda. Só tem uma Maria Eduarda na turma? Maria Eduarda, você me mostrou sim, seu nome está aqui, tá? Tá, professor. E eu, professor Rian, eu acho que eu não te mostrei a quadra. Você não lembra? Agora o tio vai ficar de um. Vamos lá, Rian, também mostrou. Obrigado. Vamos lá, vamos lembrar, galera. Você não vai ficar de um em um. Quem não fez, sabe o que não fez, né, gente? Vamos lá. Vamos lá. Ketley, está aí? Ketley? E não responde. Isabela, está aí? Também não fez, né, Isabela? Mais uma vez, você não fez, não é isso? Estava na sala e não fez, não foi? Estava na sala de novo e não fez, não foi? Falou que ia fazer em casa e não fez, não é isso? Não é? Então, não reclame depois, porque a gente estava na sala e não fez. Aí, falou que ia fazer em casa. Se passaram uma semana, também não fez. Então, tudo ótimo. Bruno, está aí? Sim. Você fez, Bruno? Sim. Ketley, mostra para mim, então, por favor. Bruno? Ele está aí. Ele está com a câmera aberta. Ele está mostrando. Isso, eu estou vendo. Afasta, por favor, está muito perto. Afasta mais, Bruno. Você botou a... Pode afastar mais. Mais. Isso, as informações, a medida, né? Isso aí, está bom. Então, Bruno... Vou colocar aqui que o Bruno... É... O nosso amigo Bruno veio da atividade. Entregou na outra semana. Então, Bruno... Realizou a atividade na semana posterior. Vamos lá? É... Pabllo, você fez, Pabllo? Está aí, não está? Então, o nosso amigo do Pabllo... Não, o Pabllo não, desculpa. É... Taíssa, está aí? Pois. Você fez, Taíssa? Não. Então, a Taíssa também não fez. Então, a Taíssa e... A minha amiga Isabela... E a minha amiga Kepler, que não respondeu... Que, cara, você nota nessa atividade. Sim, eu fiz, né? Vamos lá. Atenção. A minha amiga Taíssa... A minha amiga Kepler... E a minha amiga Isabela... Isabela fez? Não, né? Não. Ficaram sem nota nessa atividade. Ô, tio... Letícia fez... É... Letícia falou no chat que fez. Galerinha, o tio está falando o nome de quem não fez. Quem fez... O tio não fez o nome, não está aqui. Quem fez, está tudo bem? Entendi, tio. Vamos lá. Agora, o tio vai clarear a mente de vocês com a nossa atividade. Você copiou, minha amiguinha, a atividade que o tio colocou aqui? Para copiar? Tem certeza? Isso. Está aí. Então, vamos lá. O tio agora vai facilitar para vocês, através... Olha, você está me atrapalhando só um pouquinho. Só um pouquinho só. Agora, para facilitar, o tio vai só... Está apresentando? Passar um trabalho, né? De um aluno que fez um outro tipo de trabalho, mas no modelo no qual o tio quer. Um pouco mais completo, porque ele é de outra série. Então, o tio deixou o trabalho mais... A capa do trabalho, não é isso? Trabalho de educação física. Na contracapa, ele botou o nome da escola, o nome dele, e o tempo. Aí, a pessoa, isso aqui é o índice, que eu não cobrei a vocês. Mas para frente, vocês vão ver que é isso. Olha lá. Local e data. É para copiar isso? Não, não. É só para vocês ficarem em ciência, prestar atenção de como vocês vão fazer o trabalhinho de vocês. Beleza? Então, local e data. Sim. E casparam em vidas, né? Então, com o tema do trabalho, não é isso? Está aqui. Quando começa, quando termina e assim, dá. Protocolo da Covid, aí ele botou tudo bonitinho aqui, como que vai ser, o que vai acontecer. Os esportes incluídos na modalidade, ele colocou aqui também, né? Os esportes, ele botou uma imagem. A imagem que ele colocou foi de quê? Foi de um quadro de medalha, né? Olha lá, os Estados Unidos em primeiro na Paralimpíadas, né? É isso. Vôlei. Aí, ele depois falou também de botou também a participação do Brasil no vôlei, né? O Brasil ganhou, né? As grimas. Não, porque foi de outra escola, outra colégio. Então, o trabalho foi diferente, entendeu? E aqui a bibliografia. A bibliografia foi da onde ele fez a pesquisa, né? Primeiro. Então... Professor, para copiar isso? Mas, você vê que faltou um pouquinho mais de imagem, né? Ele só colocou imagem aonde? Não, na medalha. Imagem somente nas medalhas. Professor, tem que copiar isso? Não, meu amor. Isso, é somente eu te mostrando a vocês o modelo de trabalho, entendeu? Você só está dando uma ideia para que a gente possa fazer também. Exatamente. Tá bom? Tá bom? Professor? Oi. É... Aquele trabalho, eu te mostrei, tá? Porque a minha internet caiu. E... Mas eu te mostrei. Vocês pararam aonde? Não, 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 não. Parou de junto. Parou de junto aí, professor. Parou de junto, todo mundo já fez, né? Só alguns amiguinhos que não fizeram e agora nós vamos para o fundamento. Então, podem começar a copiar ali, tá? Por favor. Ô, tio. Oi. Se eu sair, foi na internet, porque ela não está muito boa. Ok. Por causa daquela chuva, aí deu ruim aqui, aí eu estou usando a minha voz que não está muito boa. Ok. Deixa que eu... Rian, seu áudio está aberto. Ela está aberto. Ela está aberto. Isso, é para copiar? Isso aí é para copiar, cara. Isso aí não é o ponto de... Professor, esses dias eu estava lá fora, não é que ele estava jogando handball com o meu irmão. Ah, é só... Isso aí é para copiar. Ai, você viu? Ah, então eu ia cor, ele me adora. Eu ganhei a dor. Ah, eu ganhei a dor. Ah, eu ganhei a dor. Ai, ela tá muito grande. Ai, eu ganhei a dor. Ai, ela tá muito grande. Maldinho, vai ser médico, por favor, se a gente tá fazendo um bracinho, pra copiar, pelo jeito. Tchau, tchau. 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 Obrigado. Obrigado. Vamos falar sobre empurradura, tá? Obrigado. 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 Eu perguntei se alguém estava com alguma dúvida na minha nota e tal. Eu tinha um aluno que falou que o senhor ainda não peguei, né? Eu só estou muito louco. Eu não sei o que eu creio. É. O professor, quando for levar ao trabalho, pode levar a dar uma pasta? Deve. Obrigado. Obrigada. A gente está copiando a parte. Só aguardar isso aí, que a gente já copiou, tá? Obrigada. 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 O que é isso? 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 O que é isso?